Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quintana. Começamos aqui pela sala, ali é o fundo da porta de entrada, o apartamento está piso frio. Esta é a varanda, ela é fechada com vidro. Entramos aqui no primeiro quarto. Os quartos têm esta mesa em vista para o lado interno do condomínio. O segundo quarto. Fechou o banheiro, gabinete embutido, espelho, box, chuveiro instalado elétrico. Aqui é a cozinha já com os armários. E aqui é uma porta de couro de vidro, dá acesso à área de serviço. Tem aqui uma aquecedora a gás. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quintana. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.